Outro assunto também polêmico da semana passada. A gente mostrou as declarações polêmicas envolvendo quem? Van Peta, o pentacampeão mundial. Envolvendo ele e as filhas. As falas do ex-jogador, meu amigo, deixaram muita gente incomodada. Não só os parentes, mas o público também. Por ele se referir daquele jeito às filhas. Dizendo que elas estavam dando, enfim, mesmo sendo maiores de idade. E uma das filhas não gostou, pegou ar e colocou a boca no trambone. Rebateu o pai. Não tá acreditando? Olha aí. Após o ex-jogador Van Peta ter dito que não pagava a pensão das filhas, pois as duas já dão pra caramba, a jovem Geovana rebateu o pai. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a garota que mora nos Estados Unidos com a mãe Roberta e a irmã Gabriela se mostrou indignada e pegou ar com a fala do pai. E explicou que o dinheiro da pensão é pra ajudar a pagar os estudos e as contas da casa. Vem uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, né? Mais uma vez, porque pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar online. Meu pai sempre foi um jogador bom, um amigo legal, um tio legal. Mas pai, ele nunca foi. Ele nunca foi um bom pai. E esse negócio da pensão é ele que fez, ele que fez esse negócio da pensão inteira. Assim que a gente nasceu, ele já foi pra justiça e já colocou a pensão. Então essa treta inteira que tá dando é culpa dele. Eu só vim aqui me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã. Que fez a gente parecer uma p*** e não somos. A pensão paga a casa, paga a faculdade. Lembrando que as filhas cobram cerca de 700 mil reais do pai só de pensão atrasada. E você, tá de que lado dessa história? Rapaz, declaração tanto quanto feia, né? Do Vampeta. Dizendo que as filhas já dão pra caramba e por isso não deveria pagar a pensão. Pegou mal, viu, Vampeta? Há sempre tempo de se desculpar. Pegou muito, pegou muito mal. Você é o nosso último campeão pela seleção brasileira. Não deixe sua imagem ser manchada dessa forma, não. Dinheiro, tô ligado, você tem, né, meu irmão? Dinheiro você tem. Dinheiro você tem.